Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que delícia de manjar na travessa que eu vou ensinar hoje para vocês Prático de fazer e fica uma delícia, mas antes, você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e vamos ao preparo Então para começar o manjar, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui amido de milho, 6 colheres de sopa, vou colocar aqui E vou colocar um pouco do leite Eu vou usar um total de 1 litro, porém você vai colocar um pouco E com uma colher, uma espátula, eu vou mexer, tá vendo? Vou colocar mais um pouco Até que todo esse amido se envolva no leite Olha, tá vendo? O amido já se dissolveu em todo esse leite aqui Eu coloquei mais ou menos aqui uma xícara de leite, tá? E agora o que eu vou fazer? Vou acrescentar o restante do leite Vou colocar açúcar Eu estou usando refinado, mas você pode utilizar também cristal, demerara, fica ao seu critério Aqui tem uma xícara de açúcar 200 ml de leite de coco Esse é um dos doces preferidos do meu pai E por último, coco ralado seco Eu estou usando o coco mais fino, mas se você quiser usar em flocos, fica à vontade Pronto Agora, porque eu já misturei todos os ingredientes aqui Agora eu ligo meu fogo Gente, esse doce você não pode largar de mexer, tá bom? Devido ao amido, tá? Então é mexer, 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 tá bom? E vamos lá Gente, olha Tá vendo? Começou a encorpar, tá vendo? Ó Não pode parar de mexer, gente Tudo que vai amido, a gente não pode largar É o tempo inteiro mexendo, viu? Pra não formar aqueles gruminhos Olha, gente Encorpou Começou a aparecer essas bolhas Mexe por dois minutos sem parar E está pronto, tá bom? Olha Não parei de mexer, né? Como desde o início a gente não pode parar de mexer, ó Já deu dois minutos Agora vou desligar aqui o fogo Vou passar para um refratário Vou colocar nesse refratário aqui Ele tem 23 de comprimento 17 de largura e 5 de altura, tá? Pra vocês terem base aí Se vocês quiserem também colocar em tacinhas, né? Fique à vontade Vou colocar aqui Delícia Olha, gente Se vocês estão enxergando um pretinho aí É do coco, tá? O coco sempre vem, né? Pronto Agora vou reservar E fazer a calda Então pra começar a calda de ameixa Eu vou colocar aqui água Eu tenho uma xícara de água filtrada E meia xícara de açúcar Eu estou usando refinado Mas como eu falei no início Utiliza o açúcar que você tem em casa E 150 gramas de ameixa Eu estou usando sem caroço, tá? Pra facilitar, né? Na hora de comer Agora eu vou só dar uma mexida Olha Dá uma misturada aqui E agora eu vou ligar o fogo E vai ficar aqui por mais ou menos Aí uns 10 minutos Olha Se passaram 10 minutos Tá vendo? É bem simples Colocou água O açúcar E as ameixas Só mexer, né? Pra se agregar todos os ingredientes E pronto Olha, gente, que beleza Olha Tá pronta a calda Facinho assim Olha Peguei de volta o manjar, né? E agora eu vou colocar A calda Olha, gente, que linda Ela fica muito linda E facinho de fazer, né? Vou colocar aqui por cima, olha Espalhando Eu gosto de cortar Ameixa ao meio Mas se você não quiser cortar Você não corta, tá? Eu gosto Que delícia, gente Muito bom Terminei aqui Agora vou levar a geladeira Por volta aí De mais ou menos 2 a 3 horas Isso pode variar de geladeira Para a geladeira Tá bom? Olha que maravilha Que ficou Ameixa até caiu aqui, gente Vou colocar aqui, ó Hum Tá bem cremoso, hein? Olha isso Hum Tudo de bom Olha Na minha geladeira Em 3 horas Firmou, tá bom? Mas pode variar aí De geladeira para geladeira Olha isso Olha que delícia Hum Agora aquela hora boa De provar Queridos Fica uma delícia Leve de açúcar Olha Muito bom Hum Gente Não é só um dos pratos preferidos Do meu pai, não Eu também Gosto bastante E eu vou ficando por aqui Com essa delícia Deixe seu like Que ajuda bastante Compartilhe Com família e amigos Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau